E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com o Moto G9 Power Quero mostrar como você organizar os ícones aqui ó, da barra de tarefa, da barra aqui de notificações Do seu dispositivo, como você organizar os ícones aqui do seu aparelho, beleza? Então vamos lá para mais um procedimento aqui no canal Bom pessoal, para você organizar esses ícones aqui, é bem simples, basta você puxar né? E aí galera, quando você puxar aqui toda a barra aqui de ícones do seu dispositivo Você vai ter aqui embaixo ó, esse lápis, você vai clicar nesse lápisinho aqui ó Pronto, agora você vem para o modo editável aqui dos ícones, a barra de ícones do seu dispositivo E aqui pessoal, você pode estar aí customizando conforme o seu gosto Você pode por exemplo, colocar o de bluetooth mais para baixo, caso você queira Você pode colocar o modo economia mais para cima e você vai organizando aí conforme o seu gosto Aqui pessoal, nessa parte, fica os ícones que estão ativados e aparece para você Mais para baixo, fica os ícones que estão desativados Então caso você queira reativar um ícone ou você queira desativar, basta você jogar ele para cima para você ativar Ou se você quiser desativar o ícone, você joga um desses para baixo, certo? Olha só um exemplo, eu vou desativar esse aqui ó, dá feedback, basta eu segurar em cima dele e arrastar para baixo Então agora ele foi desativado, eu removi ele aqui ó, dos ícones que estão ativados E caso eu queira ativar um, basta eu vir aqui nos que estão desativados, um exemplo aqui é o tema escuro Eu jogo ele para cima E pronto, olha só como ficou, vou sair aqui, vou voltar né Olha só galera, eu removi o que tinha que dar feedback e coloquei o do modo escuro, como vocês podem ver aí ó Quando eu clico nele ó, ele altera para o modo escuro E assim você pode fazer com qualquer ícone que você quiser É basicamente isso é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade Tchau, tchau